Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco tudo bem, graças a Deus. Vou fazer agora uns biscoitinhos de polvilho azedo e quero que vocês me acompanhem. Mas, antes de começar o vídeo, vou pedir pra você que, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, toque no sininho pra receber todas as notificações, tá? Deixe o seu joinha, assista os comerciais, porque depende muito dos comerciais. Então, bora pra lá pro vídeo. Então, gente, pra fazer esse biscoito eu vou usar uma colher rasa de sal, três ovos, um copo americano de óleo, meio copo americano de água, duas xícaras de polvilho azedo. Bora lá! Aí, aqui eu vou pegar uma caneca, vou colocar o copo de óleo, a Lara tá lá se espiando, olha, no cantinho. E meio copo de água, e vou levar pra esquentar, pra escaldar o polvilho. A minha água. A minha água, o óleo já esquentou, já ferveu. Agora, vou despejar o meu polvilho aqui, e vou escaldar, já com o sal. E um porém, se não der o ponto, você achar que tá duro, você pode colocar mais um ovo, tá? Vou escaldar bem. Hum, cheirinho, cheiroso. É. Descaldando. Tem que escaldar bem. Deixa eu dar um pauzinho aqui, enquanto eu tô escaldando aqui. Agora, vamos colocar os ovos. A Lara deu risada, que eu falei, vamos dar um pauzinho aqui. Né, Lara? Um pauzinho. Ela deu risada, que eu falei, um pauzinho. Eu creio que com esses três ovos aqui, já vai dar o ponto, não vai precisar eu colocar mais. Vá, vó, não é aquele dia que eu abri o ovo. Eu abri o ovo e saiu fora, gente. Pronto. Fechei. Dá o ponto, né? Não vai precisar eu colocar mais um ovo, não. Isso aqui já dá. Agora aqui é a hora de enfiar a mão na massa. É. Ai, eu adoro essa massa. Se você quiser. Se você não quiser, vai mexendo aí. Sua colher, com a colher de pau, conforme você queira. Tá? Deixa eu mexer mais aqui o ovo aqui. Ó. Vê que fica bem soltinho, ó. Ó. Chega foda na fazia. Gente, olha que massa soltinha, ó. Ó. Olha que soltinho. Ó. Soltinha, soltinha mesmo. Agora é a hora de colocar. Como eu não tenho o saco de confeiteiro, eu vou fazer num pacote desses de açúcar. Que eu despejei o açúcar hoje. Bora lá. Vamos lá. Vou colocar aqui dentro. Gente, hoje eu tô fazendo o vídeo num local meio escuro. Minha cozinha é um pouco escura. Lá fora não tem condição de fazer nada hoje. Porque o vento tá demais. E fumaça. Muito fumaçado aqui. Mês de agosto, né? É um mês de muita fumaça. Aí, caiu certinho. Pode tirar, filha. Pode colocar lá em cima da pia. E... E outra coisa. Porque tá ventando muito. E tem muita fumaça. E eu tô lá com roupa hoje também. Então, não tive condição também de colocar minha roupa pro lado de fora. Aí, eu tive que colocar no quarto. Eu esqueci de tirar o tripé. Antes de eu... Antes de... 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 Colocar a roupa lá. E meu varal é muito grande. Passou o quarto todinho. Não tem condição de entrar lá. Ó, agora... Corta aqui o biquinho do saco, né? Ó. Tirar aqui do dentro. Senão vai assar junto. Ah, eu sei que é biscoito que o senhor tá fazendo, vovó. Agora, vamos colocar. Eu já fiz um desse. Já. O meu esposo tá lá. Só que bate lá. Não sei o que ele tá arrumando. Ó, se você quiser põe a curtinha assim, põe. Se você... Assim, ó. Se você não quiser, pode colocar grande na forma toda. Olha aí. Eu põei desse jeito aqui na forma. Vou colocar assar. A Lara tá se acabando de rir. Aí, depois eu volto mostrar pra vocês. Ainda tem pra mim põe mais umas três formas. Aí, agora eu vou colocar aqui, ó, nessa forminha de pizza, né? E a Lara disse que é pra eu fazer redondo. Então, vamos lá. Começo lá das beirinhas. Depois que ela sai, é só quebrar ele. Né, Lara? Uhum. Aqui sai o fim. Deixa eu pegar mais grosso aqui. Ó, redondo. Pra fazer mais aqui no meio. Que daí fica bonitinho. Não pode colocar muito perto, porque senão ele emenda. E aí, eu vou pegar mais grosso aqui pra mim ver como que tá ficando. E aí, eu vou pegar mais grosso aqui. E aí, isso aqui vai emendar. Mais aqui. Ó. Esperar aquelas lá assar. Aí, eu vou colocar isso. Meu forno é pequeno. Não cabe duas formas. Vou colocar uma pequenininha aqui no meio, pra ganhar lugar, né? Aí, agora eu vou guardar esse. Já tá colocado aqui. Eu vou guardar aqui pra mim põe a assar. Tá na outra forma. Ó, pessoal. Já assou a primeira forma, que eu tinha posto assar. Aí, tinha um amigo aqui em casa. Nós já comemos. Não pude gravar, né? Porque tava com visita. Agora, assou mais essa. E eu vou esperar assar as outras, pra eu me mostrar tudo assadinho pra vocês, tá? Mas, olha aqui, ó. Olha, que sequinho. Delícia. Tá ouvindo? Delícia. Que delícia. Tá uma delícia. Então, gente, olha que delícia esses biscoitos. Hum. Que delícia. Eu não vou esperar assar todos, pra eu fazer o vídeo. Porque vai chegar mais gente. Aí, não vai dar pra eu terminar o vídeo. Porque o povo chega e vai comer os biscoitos, né? Mas, esses aqui, ó. É os que tá assado. Fora os que já comeram. Já duas formas de biscoito que já comeram. Tem mais um assando. E essa que eu acabei de assar. E tá uma delícia esse biscoito. Então, é isso. Espero que gostem. Tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.